Essa é uma série de ensinamentos chamada Transformação, que foi retirada do curso Engaging God, envolvendo Deus, do Mike Parsons, e está dividida em 20 tópicos diferentes, com orações de declarações no final. Te convido a deixar a capa da religião e se desprender da dimensão terrena e entrar nas dimensões celestiais. Vamos orar! Querido Espírito Santo, te convido a nos guiar em tudo o que for ensinado aqui. Submetemos a nossa alma ao domínio do Espírito. Abre o nosso entendimento e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Sessão 1 A imagem de Jesus Transformação Abraçar a estação Estamos entrando em uma estação nos preparando para a santidade. Uma temporada de remoção de obstáculos. Uma estação de preparação para cruzar o limiar para o reino da glória. Uma estação de transformação. Não apenas um pequeno ajuste na aparência da superfície, mas uma mudança fundamental e radical que afeta o corpo, a alma e o espírito. Não vamos resistir ao processo de transformação do Senhor em nossas vidas, mas sim abraçar. Vamos cooperar na mudança de glória em glória sempre crescente. Entrar no processo de refinação e purificação é totalmente voluntário. Deus não nos força a este processo. Porém, às vezes, Ele planejará circunstâncias em nossas vidas para nos dar mais oportunidades. De nos rendermos a este processo de forma voluntária. Podemos cair sobre a rocha ou a rocha pode cair sobre nós. Como você nunca soube. Aqui está parte de uma palavra profética que Deus me deu antes de eu ensinar esta série na nossa igreja Freedom Liberdade Apostólica, em 2012. Esta foi a palavra. É hora de orar para que a tampa se rompa e chamar meus anjos que estão esperando apenas uma ordem para começar a reunir e remover obstáculos de dentro e fora. O fogo da santidade está chegando. A estrada da santidade já foi preparada. É hora de caminhar no rio de fogo. Você já andou sobre ele e sentiu o seu calor. Mas agora é hora de ser batizado no fogo. O calor transformará os ídolos novamente em pó, de onde eles vieram. O lugar deles é estar debaixo de seus pés, não em seus corações. Invoque os anjos que estão reunidos. Este é o ano em que os anjos e o reino angélico será revelado para você e para sua igreja. Os serafins estão vindo com força. Os rachmalins, anjos caçadores, já foram liberados e os anjos do rompimento já têm as suas tarefas. Você deve abraçar os anjos que estão reunidos e você deve enviar os anjos caçadores para acompanhá-lo em seu caminho. As tampas dos esgotos estão saindo. As coisas secretas e ocultas do coração estão prestes a serem expostas. Tudo o que eu peço de vocês é que estejam dispostos a se submeterem ao fogo que irá refinar, purificar e preparar vocês para a verdadeira santidade. Estou prestes a restaurar as suas almas de uma forma como vocês nunca conheceram e os conduzirei pelo caminho da retidão como vocês nunca andaram. Eu vou podar a igreja. Vou cortar os galhos que não produzem frutos. Vou remover os obstáculos ao verdadeiro governo do reino. Vou fechar as portas de acesso que o inimigo teve. Algumas já foram removidas. Estou procurando aqueles que estão dispostos a serem podados nas áreas improdutivas de suas vidas, em seus desejos e prioridades. Aqueles que abraçarem o processo terão um ano de mudanças como nunca houve em nenhum outro. Porém, aqueles que resistirem terão as suas coberturas removidas e serão expostos. Eu falei para a figueira e ela murchou. Não haverá nada que possa se esconder atrás dela. Ao se lançar sobre a rocha, uma ótima fragrância será liberada das suas almas quebradas. Essa palavra está disponível para nós ainda nos dias de hoje e sempre será válida enquanto precisarmos passar pela transformação do Senhor em nossas vidas. Meta-morfoseando Transfigurado O que é uma verdade para nós localmente é uma verdade para você também. Onde e quando estiver ouvindo isso Deus quer que sua igreja inteira seja transformada, metamorfoseada, transfigurada, mudada, conformada à imagem de Jesus Não modelada, moldada ou conformada com o mundo Há estações ou temporadas que nos preparam para a santidade Essas estações removem bloqueios do nosso caminho Essas estações nos ajudam a nos preparar para a cruz, o limiar dentro do reino de glória Não resista a isso, mas envolva a isso Seja transformado pela glória para sempre e em glória crescente O que significa ser transformado? Qual é o objetivo da transformação? O que deveria nos motivar para passarmos pela transformação? O que você faz com a ordem dada pelo Senhor para experimentar a transformação? Em breve responderemos a essas perguntas Em Romanos 12, versículo 1 e 2 diz Portanto, peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresentem a seus corpos como um sacrifício vivo e santo, aceitável a Deus Que é o seu serviço espiritual de adoração E não se conformem com este mundo Mas seja transformado pela renovação da sua mente Para que vocês possam provar qual é a vontade de Deus Aquela que é boa, aceitável e perfeita A palavra transformação vem da palavra grega metamorfose Metamorfose é a transformação de um ser em outro Essa palavra é usada para descrever uma mudança de forma Temos o exemplo da borboleta Quando uma largata se torna em uma borboleta A transformação é um processo de mudança Renovação e restauração da condição original Não como Adão era antes do seu pecado Mas como ele teria se tornado Como seriam as coisas hoje se o homem não tivesse caído Mas se tivesse passado os séculos seguintes Perseguindo o plano de Deus para ele e para a criação Como seríamos? Nosso objetivo na transformação é nos tornar totalmente como Jesus Viver como ele, fazer as coisas que ele fez E coisas maiores como diz em João capítulo 14 versículo 12 Estar em conformidade com a sua imagem Em Romanos 8 versículo 29 diz Para aqueles que ele conheceu Ele também predestinou a se conformar a imagem de seu filho Transfiguração foi o que aconteceu com Jesus Quando ele brilhou com glória É o que acontece também aos cristãos em seu serviço de adoração a Deus A palavra renovado no grego é ananeu Que significa ser renovado por uma reforma ou restauração interna Uma transição e um processo contínuo Também significa sofrer uma completa mudança expressada no caráter e na conduta A transformação acontece quando nos submetemos a alguma coisa E permitimos que seja feito algo em nós Não é algo que fazemos por nós mesmos Pela nossa própria força e sozinho Nós nos submetemos ao poder de Deus e a sua graça Somente Deus pode fazer isso em nós E então nós somos mudados para outra forma Nós nos tornamos uma nova criação A nossa meta de transformação É se tornar como o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Viver como o Cristo que veio para servir Apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos Santo e aceitável para Deus De um grau para o outro Em nossos dias, os livros proféticos, ou seja, os portais Foram abertos e estamos recebendo níveis mais profundos de revelação e entendimento Mas isso também exige níveis mais profundos de transformação É como ir da matemática pré-escolar Que é uma fase de reconhecer os números Depois passar pela escola primária Que é o aprendizado Você aprende a contar Fazer somas simples Adição e multiplicação Depois chegamos na escola secundária Estudamos álgebra Equações e cálculos Depois, para aqueles que querem se aprofundar mais ainda Vem a graduação e pós-graduação E assim por diante Porém, no espírito Muitos de nós ainda não fomos muito além da pré-escola Em 2 Coríntios 3,18 diz Existem níveis progressivos de transformação para a maturidade São níveis progressivos de responsabilidade e autoridade Deus quer nos levar de apenas servo para servo de aliança De mordomo para amigo De senhor para rei E de rei para filho Pelas misericórdias de Deus O que tem nos motivado? As misericórdias de Deus são novas todas as manhãs E nos motivam a nos apresentar como sacrifícios vivos Prontos para a transformação Essas são as misericórdias Liberdade do pecado Em Romano 6,16-18 O dom da vida eterna Romano 6,23 Paz com Deus Romano 5,1 A graça de Deus Romano 5,2 Salvação da ira Romano 5,9 O dom do arrependimento Romano 2,4,5 E o amor de Cristo 2 Coríntios 5,14,15 Que diz Porque o amor de Cristo nos constrange Ou seja, nos motiva Julgando a nós assim Que se um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou Em Gálatas 2,20 Diz Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo Na carne Vivo-a pela fé Do Filho de Deus O qual me amou E se entregou A si mesmo por mim O que nós devemos fazer Para sermos transformados? Devemos diariamente Ativamente Nos render A nós mesmos Como sacrifícios vivos Em Lucas 9,23 Diz E dizia a todos Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo E tome cada dia sua cruz E siga-me Porque Que aproveita o homem Grangear o mundo todo Perdendo-se Ou prejudicando-se a si mesmo Devemos Ser transformados Por meio de metamorfose Espírito, alma e corpo Em João 3, versículo 3 Diz Jesus respondeu E disse-lhe Na verdade Na verdade Te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver O reino de Deus O que é nascido da carne É carne E o que é nascido do espírito É espírito É de fato um processo E pode levar Algum tempo Mas podemos começar Hoje E todos os dias Oferecendo-nos Como sacrifício vivo Podemos convidá-lo A fazer O que ele precisa fazer Em nós Ele desafiará A nossa consciência Imaginação Razão Mente Emoções Vontade E escolha Nossos motivos Desejos Atitudes Mentalidades Sistemas de crenças Espíritos familiares Padrões de pecado Sistemas de comércio Negociação Ídolos Pedras de tropeço Emaranhados Emaranhados Feridas Dores Rejeições Medos Inadequações Inferioridades Decepções E muito mais Ele lidará Com o nosso pecado Transgressão E iniquidade Com as raízes E frutos Até o nível mais profundo Limpará As linhagens De sementes Nosso DNA Será transformado Na imagem De Jesus Teremos O nosso DNA Ressequenciado Teremos As nossas Habilidades Sobrenaturais Restauradas Em Hebreus Capítulo 4 Versículo 12 Diz Porque a palavra De Deus É viva E eficaz E mais penetrante Do que a espada De dois gumes E penetra Até a divisão Da alma E do espírito E das juntas E medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E intenções Do coração Em Isaías Capítulo 6 Versículo 7 Diz E com a brasa Tocou a minha boca E disse Eis que isto Tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada E espiado O teu pecado Como vemos Nesse versículo Em Isaías A função Do ser afim É de limpar E purificar Se você não se render Voluntariamente A esse processo Deus criará Circunstâncias Ao redor Da sua vida Para dar A você Mais oportunidades De mudança A atmosfera Ao seu redor Aquecerá você Você será Colocado no fogo Esteja diligente E vigilante A perseguição A perseguição É uma evidência De desejo Persiga o processo Se renda Totalmente Ao Senhor Tenha desejo Disciplina E deleite Estamos pronto Para isso Se sim Vamos orar Deus Servo de aliança Dentro para fora Minha linha De sementes Transforme O meu DNA Pai Eu escolho Seguir O meu destino Eterno Em senhorio Reinado E filiação Eu escolho Como embaixador Do céu Administrar O governo Do seu reino Na terra Como no céu Que eu seja Visto Como um filho Da luz Na terra Manifeste O seu reino Governe Através de mim Ao mundo Ao meu redor O meu redor